Bom, como a gente está falando o tempo todo sobre expressão de genes, a aula de hoje vai ser dedicada a ligar a ideia de expressão de genes com redes. Tá? Obviamente, é uma aula bem arriscada que eu vou precisar da intervenção do Murilo e do Renato eventualmente aí nas falas. E a parte de expressão, eu vou pedir aí para o Murilo, não sei se dá para falar, talvez a expressão gênica ou o Renato, quem quiser falar aí. Tem uns... E hoje a gente também vai aprender outras coisas importantes no processo quando a gente faz ciência de dados. Tá certo? Então a gente quer voltar àquele caso de estudo que a gente já está vendo aqui na disciplina, que foi apresentado na aula passada sobre chronic myeloid disease, né? Ou leucemia, desculpa. Que são aqueles genes que se trocam, né? E na última aula a gente começou a falar sobre a importância de usar uma representação mais formal, de ontologia, dos dados que a gente tem. E a gente até fez uma... Deu uma olhada, eu falei dos elementos importantes disso aí. E a gente vai explorar mais isso hoje. Mas hoje também eu vou aproveitar, a gente vai discutir como a gente vai trabalhar com expressão de genes, análise de expressão de genes, mas eu também vou falar de uma coisa que tem sido cada vez mais importante. E na biologia, principalmente nessa área gênica, nossa, além de um... Tudo isso é para não fechar a porta. Na biologia, isso, nessa área de genômica, tem sido fundamental, né? Que é construir alguma coisa que você quer apresentar para a comunidade que seja reprodutível, né? Então, registro e reprodutibilidade é uma coisa fundamental, certo? Quem é que pode me dizer por que reprodutibilidade é uma coisa importante? Exato. Então, a Nina falou aqui, olha, é importante para você dar continuidade. Alguém fez o negócio, deixou lá um patrimônio, vem o outro e continua. Isso é um fator importante. Qual outro fator importante? Quem é que me fala? Que possa ser aplicado. O método, talvez, ou até os resultados possam ser aplicados. Sim, isso é importante. O que mais é importante? Existe um princípio da ciência que a gente chama que a ciência, ela é sempre falseável. O que quer dizer falseável? Quer dizer que eu sempre posso estar errado. Isso é muito importante na ciência. Eu posso estar errado. Tá? Então, a ciência sempre trabalha com a melhor explicação que a gente tem para alguma coisa. Mas pode estar errada. E, ao longo dos anos, o que acontece é que, às vezes, novos pesquisadores vão provar que algumas coisas estavam erradas por várias razões. Às vezes, está errado porque o cara não prestou atenção, o método não está bem construído, os dados não foram bem selecionados. Às vezes, está errado porque o modelo não estava bom. E o errado é uma palavra forte. Às vezes, não estava bem formulado. Ou a formulação era limitada. E você consegue expandir a formulação. Então, ser capaz de reproduzir é importante para você poder questionar o que o outro fez. Certo? Então, eu não vou entrar em detalhes, mas Descartes começou lá no discurso do método, começou a falar de método científico. E Lavoisier foi um cara que começou a trabalhar com a ideia de registrar minuciosamente tudo o que ele fazia. E isso, na época, foi muito importante na ciência, porque depois alguém podia chegar lá, entender como ele fez e reproduzir. Então, tem as características do nosso método. Ele tem que ser concreto e explícito, verificável, faceável, reprodutível. Então, você tem que ser capaz de ver, discutir, reusar e refinar. Você tem que entender o que o cara fez, tem que ser capaz de verificar o que o cara fez e assim por diante. Então, o registro é muito importante para você reproduzir, para você reusar, aprimorar, melhorar, para você documentar e assim por diante. E reproduzibilidade é uma das coisas que se fala muito na ciência. Você, às vezes, vê lá trabalhos que dizem, ah, fulano fez uma pesquisa, ciclano não conseguiu reproduzir, o que aconteceu, parará, parará. E existem pesquisas que mostram quantas pessoas não conseguiram reproduzir o que você fez, certo? Essa discussão toda, ela é uma provocação. Ah, outra coisa, existe a reproducibilidade técnica e a prática. A técnica é que você tem que, de algum jeito, tornar as pessoas capazes de reproduzir o que você fez. A prática é que, às vezes, você... Não, dá para reproduzir, mas é tão difícil que as pessoas acabam não fazendo, certo? Então, ela pode ser técnica, mas pode não ser prática. A prática é o objetivo, certo? Bom, essa foi uma provocação que eu fiz, por quê? Porque hoje nós vamos fazer um pipeline, certo? A gente vai fazer um pipeline, a gente vai começar... Pega o dado de um lugar, vai para outro, vai para outro, vai para outro, certo? E, depois, a gente vai aprender um negócio chamado Workflow. Que é uma ferramenta fantástica que você vai conseguir registrar o que você fez e ele refaz o que você fez. E quando você aprende a usar o Workflow, tem aquela coisa do tipo... Ah, eu queria mexer no P-valor e ver o que acontece. Ah, putz, eu vou ter que passar todo o processo de novo, né? Quem fica baixando dados, fazendo... A gente vai fazer isso hoje, na mão, para vocês reclamarem. E aí, depois, a gente vai aprender como é que se faz isso de forma automatizada. Como é que o Workflow vai lá e faz esse processo. Em ciência de dados, o Workflow é fundamental, certo? E tem várias formas de você fazer o Workflow. O cara pode saber programar. Então, alguns já devem ter ouvido falar de Jupyter. Ou então, até em R, dá para você fazer Workflows. Se você sabe uma linguagem de programação. Mas tem um jeito... Tem ferramentas que fazem isso graficamente. E você vai arrastar umas caixinhas, ligar elas. Tão belo quanto os gráficos que vocês viram até agora. Os gráficos. E vai funcionar. Então, a gente vai começar pegando um artigo científico sobre chronic myeloid leucemia. Certo? Se vocês quiserem, vocês podem abrir aí. Está o link aí. Eu compartilhei os slides? Não, né? Não. Eu não compartilhei os slides. Espera aí, gente. Fazer o seguinte. Legal. Então, se vocês quiserem, vocês podem entrar no artigo. Certo? E vai ser importante, porque hoje a gente vai olhar um artigo científico. Olhar o que a pessoa fez. Olhar onde são os dados. E falar sobre como reproduzir isso. E falar sobre gráficos. Tudo numa aula só. E tabelas também, porque sempre tem gráficos e tabelas. Elas sempre estão andando juntas. Elas... Então, eu vou abrir aqui esse artigo. Está certo? É... Legal. Então, vamos primeiro entender sobre o que esse artigo está falando. E aí, vocês podem... Né? É... Então, ele fala... Global Gene Expression Profiles. Né? Então, perfis de expressão de genes. Tá? Off. Não vou tentar falar isso em inglês. Esteem progenitor cells. Então, a gente vai ver daqui a pouco o esteem progenitor de pacientes com cronic mieloide leuquemia. O que que eles querem fazer? Eles querem comparar a expressão gênica, certo? De um paciente que tem CML e um que não tem. Então, vocês já assistiram a aula lá do Murilo falando de expressão gênica, da importância disso tudo. É... Então, por que que eles querem fazer isso? Quem é que pode me dizer por que que você quer comparar a expressão gênica de quem tem e quem não tem CML? Os biólogos estão querendo falar, mas fala. Fala, fala. Exatamente. O que que tá acontecendo diferente na célula? Não é isso? E a gente vai começar falando da expressão gênica e daqui a pouco a gente vai tentar entender como é que isso faz sentido pra gente, certo? Então, vamos lá. Se você olhar o artigo, barará, 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 barará... Se o pessoal da computação quiser se arriscar, ler é uma aventura interessante na vida, tá certo? Mas vocês vão ver esse gráfico que vocês vão ver recorrentemente, tá? Essa representação aqui. Então, primeiro, a gente tem que entender o que são as amostras, certo? Bom, então, pra vocês entenderem o que são as amostras, que ele usa amostras pra fazer os estudos, tá? Então, ó... É... É... Murilo, vê se tá certo que eu vou falar que eu peguei da Wikipedia, tá? Então, ele tá analisando células, stem cells, e aí vocês estão vendo que CML quer dizer que tem a leucemia, e NBM quer dizer que não tem, é o normal, certo? E progenitor cells, que são... Consegue explicar melhor do que eu? É, só se eu diria um pouco mais, sabe, a diferença, mas não chegaram ao seu estado final, ou seja, a stem cell seria aquela primeira primordial, assim, né? Uma origem a qualquer outra, e aí, à medida que ela se divide, ela escolhe um dos rumos, ou mieloide ou linfóide, aí ela já não é mais um stem cell, porque ela, a que se tornar linfóide não pode se tornar, não pode originar nada mieloide, né? E por mieloide não pode mais originar nada linfóide. Então, a partir desse comprometimento, a gente chama de progenitor, ela é progenitor da linhagem dela. Tá? Né? Pode ver que lá em cima só faz escritor matopoética e stem cell. Depois, embaixo, só tem progenitor. Linfóide ou mieloide. Legal. Qual a importância de comparar a stem com o progenitor? Não, acho que ficou, né? Todo mundo entendeu? Eu entendi. Eu sou da computação e entendi. Qual a importância de comparar a stem com o progenitor? Pode ser que o processo seja diferente ali? É, a progenitor, ela já tem algumas travas no transcriptoma dela, que ela não consegue mais ativar alguns genes que a stem cell ativaria. Legal. Já passou pelo mecanismo de decisão, ativou alguns genes, inativou outros, e a partir daí ela não consegue originar mais o outro fenómeno, a outra característica. Legal. Então, nesse estudo, ele faz essa comparação, tá certo? E ele vai mostrar pra gente quatro amostras. Tá? O que que vão ser amostras? A ideia, o ideal, é que você não pegue, eu acho que o Murilo falou isso que o Neninho apresentou lá, você não pegue somente uma amostra pra analisar, tá certo? Por quê? Porque pode ser que aquela que você pegou tenha algum tipo de comportamento anômalo, que não tem a ver com o câncer, o ideal é que você pegue várias amostras, tá certo? Na verdade, aqui tá errado, não são quatro samples, são quatro tipos de sample, a diferença é que vão ter, pra cada tipo vão ter várias amostras, tá? Então, na verdade, são quatro sample types, tá? É mais correto dizer, ok? Todo mundo entendeu? Então, stem cells com e sem ICML, progenitores com e sem ICML. Legal! Aí aparece esse gráfico lindo. Quando você vê esse gráfico, o que você vai entender comigo primeiro? Vocês estão vendo a sigla ali? Então, tem um bloco de stem cell com CML, stem cell normal. Progenitor cell, CML, progenitor cell normal. Então, tem quatro blocos. Tudo bem? E... Pra cada bloco, eu tenho quantas amostras? Quantas amostras eu tenho? Cinco amostras. Cinco amostras. Tá vendo? Estão cinco verdes, cinco laranjas, cinco amarelos, cinco... azuisinhas. Certo? Quer dizer que eles pegaram cinco amostras de cada tipo, fizeram a análise da expressão gênica. E aí, apresenta esse gráfico. Vamos entender o que tem nesse gráfico. Certo? O que tem na vertical? Samples. Certo? O que tem na horizontal? Hã? Os genes. Então, cada linha é um gene. Certo? Cada linha é um gene. Cada coluna é um sample. O que é a cor? Hã? Nível de expressão. Vermelhinho. Vermelhinho é o quê? Mais expresso. É mais expresso, né? Vermelhinho é a convenção para o mais expresso. Certo. Quer dar uma explicada nisso aí? Você quer dar uma falada? Rápido. E, geralmente, a gente convenciona que quando você quer dizer que aquela amostra 1 no gene 1 que é aquele primeiro quadradinho ele está vermelhinho isso quer dizer que naquela amostra aquele gene apresenta uma quantidade de inscritos a mais na doença do que ele encontrou. E aí, à medida que você vai caminhando pelos quadradinhos ali você chega lá no último gene na amostra 4, por exemplo, na amostra 1. Então, quer dizer que aquele gene naquela amostra existe uma quantidade menor de inscritos na doença do que no controle. É sempre comparativo com o controle. E aí, se você tem aquele padrão meio escuro preto ali no meio quer dizer que ele não tem muita diferença no controle. Então, geralmente, esses mapas de calor vêm associados a uma escala que aí vai desde um gradiente bastante vermelho aí passa para o que vai ficando mais escuro aí vai ficando azul ou pode usar verde também como no outro ritmético que você mostrou. Quer voltar um vai de lado? Vou deixar o microfone. Esse aí, esse é um é, esse ele usou verde. Mas isso é só estética, né? No fim, ali, em cima, a gente pode, eu não sei qual que é aquela escala que ele usou ali, dois pontos, você está vendo aquela barra lá de cima? Você sabe, Renato, o que ele usou ali? É o fonteiro? O fonteiro, né? Então, esse verde aí, ele nem está mostrando que ele é menos expresso, na verdade, ele está mostrando que ele está mais expresso porque o log é maior que o positivo, mas ele não tem um aumento muito grande. É isso que eu estou entendendo, não é? Ah, não, eu acho que ele esqueceu de botar o sinal negativo, sabe por quê? tem aqui no gráfico, é, é, isso aí foi um erro, é, talvez foi um erro de diagramação, né? É. Tá. Então, então, nesse HMAC complexo aí que a gente está vendo, esse mapa de calor, dá para ver que tem aquele grupo de amostras verde, que é o de normal, ou narrow, se a gente olhar a partir daqueles números dois, 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 dois ali, convertidos, sabe? Tenta descer aquela coluna inteira, a gente vai ver que o padrão de cor daquela coluna inteira é diferente das outras três. tá, então, por exemplo, a gente tem que pegar o primeiro pedaço ali mais verde, enquanto o resto está mais preto e vermelho, tá? E aí, se você for descendo mais, você vai ver que sempre esse grupo tende a ficar mais diferente do que os outros. Então, com base no padrão de expressão global, a gente faz aquele agrupamento em cima de, tá, aquela clusterização, né? Tudo bem? Quer ver? tem um, tem quatro, né? Não. Deixa eu olhar esse grupo aqui que equivale a todas as amostras que vieram, né? O microfone, bota o microfone. Esse é o rock, né? esse é o rock. Então, vamos focar nesse grupo verde aqui, tá? Então, essa coluna toda aqui, Então, cada linha que está aqui pequenininha é um dos milhares de genes que analisou. Eu acho que esse chip tem 55 mil probes, né? Geralmente, a afimétrica é esse aqui, né? Então, ele olha 55 mil pedaços do genoma e ele vê o que aparece mais na doença e o que aparece mais no controle, tá? Então, se a gente olhar essa coluna grande aqui das amostras que vieram de stem cell de medula óssea normal, dá para notar um padrão aqui, gente, que geralmente ela está diferente das outras três, tá vendo? Aqui está mais escuro, aqui está mais verde, aqui está mais vermelho, aqui não está tão vermelho, aqui está mais escuro, aqui está mais vermelho, tá? Então, com base nessa, nas diferenças de expressão, de quantidade de transcritos entre o grupo, entre a doença e o controle, em cada grupo, a gente consegue fazer um padrão de agrupamento das amostras, tá? Então, a primeira coisa que a gente consegue ver lá em cima é que todas as amostras de medula óssea normal de stem cell ficaram agrupadas porque elas apresentam um padrão de expressão bastante parecido entre elas, tá? E aí, quando você compara com os outros grupos, a gente percebe que ela ficou sozinha nesse ramo grande, tem um ramo maiorzão lá em cima e conecta com esse outro terceiro, esse outro segundo grupão aqui. E esse grupão aqui tem um padrão de expressão mais homogêneo dentro dele, tá? É assim que a gente interpreta esse grafo. Tudo bem? Alguém ficou com algum tipo de... Ficou mais claro pra você, cara? Ficou? Diga. Como é que você gerar essa coisa? Essa parte técnica eu não entendo como é que funciona, mas isso aqui o próprio programa faz, tem várias montagens diferentes, euclidiana, entre os valores de expressão. É, depois se quiser eu posso dar uma aula com o clúster, porque isso é um clúster. A ideia básica é que você vai representar um elemento... O que é o clúster? Você quer agrupar coisas que são mais semelhantes, tá certo? Como é que você determina a semelhança? A semelhança é determinada a partir do que a gente chama de propriedades. A gente vai estabelecer quais são as propriedades que a gente quer definir, e aí a gente compara as coisas, tá certo? Por exemplo, vamos supor que a gente quer fazer um clúster nessa sala de aula aqui, tá certo? A gente pode fazer clúster pelo que as pessoas estão vestindo, então eu posso determinar que eu vou separar quem está com casaco e quem não está com casaco, porque são pessoas que estão com mais frio ou as pessoas que sentem menos frio. Então, se eu fizer essa separação, eu já tenho o que eu chamo de uma dimensão, uma propriedade que eu comparo, tá certo? Se eu decidir assim, ah, não, mas eu também quero ver pela cor da camiseta, tá? Então eu posso agora também ter vermelho, verde, amarelo, isso é uma outra dimensão. Então uma dimensão é estar com casaco ou não estar com casaco, o outro é a cor da camiseta, tá certo? Então acompanhando visualmente comigo, depois eu faço uma apresentação mais detalhada, tá certo? A outra dimensão pode ser quem usa calça jeans e quem não usa, certo? Então, a gente vai dizer o seguinte, dadas as duas pessoas, certo? Se as duas usam camisa vermelha, estão usando casaco e estão de calça jeans, pelo nosso critério, elas são iguais, a distância é zero, tudo bem? Se uma delas está usando calça jeans e a outra está usando um outro tipo de calça, mas as duas estão usando casaco e camiseta vermelha, elas já não são iguais, mas a distância não é tão grande, concorda comigo? Então, na verdade, existe uma forma de eu mapear esse distanciamento para um espaço geométrico, e aí eu consigo calcular essa distância. Por exemplo, pode dizer assim, ah, olha, uma pessoa que tem, que só mudou a calça, mas continua de casaco e camiseta vermelha, é mais perto do que uma pessoa que não está usando calça jeans e a camiseta é azul. Aí eu vou comparando as distâncias. As propriedades na vertical, certo? As propriedades na vertical, entre as amostras, vão ser essas cores. É como se cada cor dessa fosse uma propriedade, uma dimensão. E aí eu vou tentar agrupar as que são mais parecidas. Então o que ele fez aqui, e esse diagrama mostra exatamente isso, é que esses dois primeiros, eles são mais parecidos entre si, certo? Comparando verticalmente, certo? Esses dois são mais parecidos com esse terceiro. Você vai agrupando, tá? E assim por diante, você vai agrupando os mais parecidos, mais parecidos, mais parecidos. Conseguiram entender em linhas gerais? Eu não vou entrar nesse detalhe hoje para não desviar muito do foco, mas eu posso dar uma aula só sobre isso, isso não é difícil de entender. Significa o seguinte, ele vai deixar mais próximos os caras que se parecem mais na expressão gênica, certo? E mais distantes que se parecem menos. Claro, isso dentro de cada tipo de amostra, porque ele agrupou os tipos de amostra, tudo bem? Na horizontal ele fez a mesma coisa, ele vai e vai dizer assim, olha, se eu olhar horizontalmente, vocês estão vendo que todos esses caras, eles se expressam em conjunto de uma forma muito semelhante, então ele vai agregar os caras que se expressam. Vocês viram que o pessoal aqui, verdinho, está mais junto aqui, está vendo? Ali em cima, você vai ver um padrão de, por exemplo, enquanto as células normais se expressam de um jeito, as células modificadas se expressam de outro, ali em cima, lá em cima, então ele vai agrupando isso por padrão, isso permite que tanto na vertical quanto na horizontal eu veja aglomerados os padrões, tá? Tudo bem? Isso foi só uma superficial para não interromper o fluxo da aula de hoje, mas depois eu posso dar uma lação sobre isso, se você pegar mais um grupo de genes, como se fosse mais uma amostra de um paciente, você não sabe o tipo de amostra veio, você transferir junto aqui ou o computador vai em alguma das categorias e você consegue descobrir o tipo de doença ou de cenário desse tipo. É interessante isso, eu não sei se vocês entenderam. eu peguei uma amostra e eu não sei se ele está ou não com o CML, não é isso? E eu quero, olhando o padrão, saber se ele estaria ou não. Ele iria olhar a faixa de expressão gênica para ver a quem mais ele se aproxima e agruparia naquele grupo ali. Certo? Beleza? Isso aí. Bom, gente, o pessoal da computação não fica alarmado, não, porque esse comércio é difícil, mas ele vai piorando para caramba, tá? Agora, aqui tem um grafo, um gráfico, desculpa, um gráfico que vocês têm que saber interpretar. O que tem na horizontal desse gráfico? Na horizontal, esse é um gráfico de vulcão, tá? E o nome é porque parece vulcão. o que que você tem na horizontal do gráfico? Você, normalmente, você vai ter fold change, certo? O que que é fold change? Vou tentar explicar, Mas aí você dá uma... O que que é fold change? é o número de vezes que alguma coisa é maior ou é menor do que a outra. Seria isso, tá certo? Então, vamos dizer que a expressão gênica fosse de 100. Ele expressou 100 genes, tá certo? Na normal. se na alterada tiver 200, o fold change foi de 2. Ele dobrou. Tá certo? Tudo bem? Se for de 3, 300, é de 3. Ele triplicou. Tudo bem? E assim por diante. Então, o fold change é a proporção de modificação que eu tenho de uma coisa para a outra. Certo? Como as modificações elas podem ser muito grandes nas proporções, isso aqui é apresentado em logaritmo na base 2. Certo? Lembra de logaritmo? É logaritmo, né? Então, por exemplo, se eu tiver do fold change de 2, ou seja, ele dobrou. Certo? Logaritmo de 2 na base 2. Certo? É 1. É 1. Então, nesse gráfico, ele vai aparecer aqui no ponto 1. Certo? Dizendo que ele só mudou 1. Certo? E assim por diante. O logaritmo é só para mexer na escala do que se apresenta no fold change. Tudo bem? E o p-valor? Aí, não sei se vocês estão lembrando de estatística. Certo? Eu não vou dar uma aula sobre p-valor, mas tem um vídeo sobre p-valor. Tá certo? Mas é uma medida para dizer o quão certo eu estou de que aquela medição ela corresponde à realidade. Corresponde ao que eu estou pensando que é. Então, eu estou falando de uma forma bem simples. Depois, se vocês quiserem, tem um vídeo que a gente fala de p-valor lá de fundamento de estatística. Vocês podem assistir. E aqui também é apresentado um log. um logaritmo do p-valor. Na verdade, eu acho que ele botou negativo porque, na verdade, o p-valor, quanto menor, melhor. Aí, negando, no gráfico, quanto mais para cima no gráfico, melhor. Tá certo? Tudo bem? aqui é só um outro artigo. A gente não vai entrar em detalhes nem assim, porque depois, esse aqui eu achei até mais interessante para a gente estudar, só que depois os dados estavam ruins de trabalhar, não deu tempo de eu ajustar. Certo? Então, a gente vai voltar para o artigo original. agora, André, você fez um discurso lindo sobre reprodutibilidade. Eu quero reproduzir esse negócio. Bater no peito. Todo mundo não está com o material aí para fazer o sequenciamento, tal, fazer a expressão gênica, não? Não, isso é só o pessoal da biologia que faz. Aqui na computação a gente não faz essa parte. Aí, tem menos chance se dá errado. Bom, o artigo fala assim, olha, os nossos dados estão no DIO com esse número. Aí, entra que raios é DIO? Certo? Gini Expression Omnibus. O que é isso? Isso é um repositório onde as pessoas armazenam e podem reproduzir dados de experimentos de expressão gênica. Certo? Então, vocês vão entrar no DIO e vão escrever o número que o cara falou no artigo dele. Certo? Então, podem clicar nesse link aqui, ó. e vamos digitar o número, tá certo? Que é esse número GSE 97 562. Tudo bem? Aí, olha que lindo. Isso é lindo. Eu queria que o pessoal da computação fosse assim na parte científica. a gente constrói o quê? Boas tabelas. Ah, boas tabelas, é. A gente sabe fazer boas tabelas. E foi a gente que implementou isso também, né? ok, ok. Então, o que acontece? Aqui tem várias coisas que eu não vou entrar em detalhes, mostrando quais são as amostras, não sei o quê, para lá, certo? E, uma das coisas que você pode fazer, você pode fazer o download das amostras se você quiser. Até porque o pessoal mostrou que tem vários pacotes de software que fazem essa análise da diferença e tal. Você não precisa usar ele, aqui o GIL. O GIL permite que você baixe se você quiser. Então, vocês estão vendo aqui os samples, né? E usem o software de preferência ou você pode fazer algumas coisas nele, tá? Então, por exemplo, você pode clicar aqui no Analyze with GIL to Air, tá? O meu já está zoado, mas deixa eu desbagunçar ele, porque... Bom, o que vai acontecer? O que você tem aqui nas linhas, tá certo? Cada linha dessa é é uma amostra, tá certo? Cada linha dessa é uma amostra de um daqueles tipos que eu mostrei para vocês, estão vendo? Então, se vocês olharem a primeira linha, ele está dizendo que são stem cells com CML, certo? Então, é a primeira amostra. A segunda linha é a segunda amostra do mesmo tipo. terceira amostra, quatro amostras, cinco amostras. Você lembra que no trabalho tinha cinco lá? São as cinco amostras. Aí depois vem cinco amostras de células normais e assim por diante. Tá certo? Bom, então, eu vou fazer aqui com vocês o agrupamento de duas e vocês vão ter uma tarefa para fazer o agrupamento das outras duas. É uma tarefa bem simples para submeter, mas vocês vão fazer. eu vou agrupar essas amostras para o software saber como é que ele vai fazer a análise. Tá certo? Então, para isso, eu vou vir aqui no define groups e vou dar nome para os meus grupos. Vocês podem dar o mesmo nome que foi dado lá no artigo. Por exemplo, vocês podem chamar de CML stem, não é? Aí você dá um enter e ele cria ali. Vocês podem chamar de NBM stem. eu só vou criar esses dois. Tá? E daí, depois que eu criei o grupo, eu vou pegar as amostras que pertencem àquele grupo e vou associar o grupo. Como é que eu faço isso? Eu marco a galera, tá? Marquei a galera e clico no grupo que eu quero. Pimba! Olha lá, tá vendo? Apareceu ali que essa galera é desse grupo. Tudo bem? Agora eu vou pegar esses outros aqui e vou botar nesse grupo. Pimba! Tá certo? Bom, tarefa para vocês fazerem agora. Eu quero que vocês criem os outros dois grupos que estão lá no artigo. Tá certo? lembrando, aqui tem outras amostras a mais que eu não falei aqui na sala que vocês podem ignorar. Então, além dasquelas que aparecem naquele quadro, ele trabalha com outras amostras que são temporais, que eles vão olhar no tempo, depois de tanto tempo, a gente não vai falar disso aqui. Então, eu só quero aquelas quatro que a gente viu lá no negócio. E aí? Bom, já deve ter dado tempo de vocês fazerem. Eu vou fazer o meu aqui. Eu vou fazer um CML PROG, certo? E o NBM PROG. Tudo bem? Aí eu vou pegar esse aqui, e esse aqui eu vou botar nesse grupo aqui. E aí, como eu falei, tem mais aí que não interessa para a gente. Tudo bem? Se vocês clicarem em DEFINE GROUPS aqui de novo, ele recolhe a abinha aqui. Bom, então agora eu tenho quatro grupos. Tudo bem? E o que eu vou fazer com esses quatro grupos? Eu vou falar para o software que eu quero que ele faça a comparação entre eles, a análise. Então, vocês vão clicar em... Bom, você pode, na verdade, analisar tudo com tudo, mas você pode vir em OPTIONS aqui e dizer para ele qual é o grupo que você quer comparar. Está certo? Então, como no artigo eles fazem umas análises mais detalhadas do grupo PROGENITOR, PROGENITOR, vamos comparar o CML PROG com o NBM PROG. Certo? Então, vocês vêm aqui e escolhem esses dois. está certo? Legal. Aí eu vou dar um reanalyze aqui. Aí ele vai analisar, está certo? Então, isso é lindo, concorda? Isso é ciência reprodutível. Certo? E aí, o que a gente está vendo aí? bom, cada linha dessa agora, então vamos lá, vamos entender o que está aparecendo aqui na tela. O que é que tem em cada linha dessa? Cada linha dessa agora tem um gene, tá? Então, vocês estão vendo aqui pelo gene símbolo, que ele é um gene específico, certo? E o que é que tem aqui? o p-valor ajustado e esse p-valor vai ser importante para a gente decidir quem entra e quem não entra, certo? E a cadê o fold change? Ué? espera aí, só um instantinho, gente. Nesse aqui não está aparecendo o fold change, né? Oi? aqui, né? Ele tem ele tem ele está mostrando os quatro, será? Ah, tá, aqui na tabela, aqui, né? ele mantém os quatro. É, você tem razão. Eu acho que eu vou ter que tirar os grupos mesmo, né? Porque se eu colocar aqui em options, ele não... não adianta. Então, gente, eu vou apagar os sistemas, tá? E reanalyze. 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 agora! Isso é um bug da ferramenta, tá? Mas, o que que ele... Se você clicar numa amostra dessa, ele vai mostrar qual é o gene, certo? Ele vai mostrar qual é a expressão nas amostras desse cenário e a expressão nas amostras desse cenário. Vocês estão vendo que tem uma diferença significativa aqui, tá? Aí você vai ver que o log do foldChain ali, foldChain, foi mais do que o dobro, né? Porque um, lembra, é o log, né? Um seria o dobro, né? Foi mais do que o dobro de mudança. Mudou bastante. Então, a expressão desse gene mudou pra caramba. Tudo bem? Certo? Legal. Aí, agora, vamos lá. O que que a gente vai fazer? Nesse option, se você quiser, você pode estabelecer filtros de expressão, tá certo? No artigo, eu acho que ele fala o filtro que ele usou. Deixa eu ver lá. O artigo tá aqui. ele fala que ele fez o p-valor abaixo de meio e o foldChain acima de dois. Certo? Bom, vamos lá ver. Peraí que eu já me perdi aqui. Tá aqui. Então, aqui ele tá falando o p-valor, tá vendo? Esse cutoff aqui, ó. É abaixo de 0,05, que eu acho que é o que ele falou no artigo também. Deixa eu ver. É 0,05. E aqui ele falou dois. Mas, pelo que eu lembro, dois não vai dar tanta coisa, não. mas vamos ver. Então, o que que eu tô fazendo aí, gente? Eu tô selecionando de toda essa mapa de expressão os caras que tiveram maior mudança de expressão. Tá certo? Porque se a expressão foi pequena, a mudança de expressão foi pequena, pode ser uma coisa até em alguns casos aleatória. se for muito pequena. Tá certo? Ou faz parte do processo. Agora, se a expressão for bem grande, então, essa é a parte que é difícil de reproduzir no negócio. Não tá dando o mesmo resultado. Tá certo? Eu coloquei dois. É, então, mas no artigo ele também fala em log. É, tem razão. Aqui é um, então. Eu tô falando mal do artigo, pô. Tá vendo? Ó, vamos lá. Um. É porque, vocês entenderam? Ele fala log, ele fala full change 2. parece que estão pegadinha de questão de matemática, mas na verdade era o log, o log é 1. Agora, agora pegou uma galera aqui, estão vendo? onde colocar o sarrafo do cat-off é um negócio, né? só o pê-valor você tá falando? É que eu começo pelo pê-valor ajustado, depois eu... Eu comecei assim, aí eu aprendi na porrada. Então, se vocês olharem no gráfico o que a gente fez, esse gráfico de vulcão, ele mostra muito bem o que a gente fez aqui. Na horizontal, eu tenho o log, certo? Então, na hora que eu falei que eu tô cortando 1, vocês estão vendo que aqui é 1? Daqui pra cá, ele tá considerando, daqui pra cá, não. É por isso que ele deixou colorido o que ele tá considerando, e sem cor, o que ele não tá considerando aqui, certo? A mesma coisa pra menos 1, porque sempre a gente tá falando pra mais e pra menos, tá certo, gente? Mas por que eu tô considerando pra menos? Porque pra mais, eu tô falando de uma regulação maior, ou seja, tá tendo mais genes, ou mais expressão, né, do que o esperado, e pra menos, quer dizer que tá, é o que a gente chama de down regulated, ele é menos expresso do que o que eu tô comparando, certo? Então, note que ele, ele cortou de menos 1 pra cá, e 1 pra cá, tudo bem? Na vertical, ele fez a mesma coisa, só que agora, com o fold change. Então, o log do fold change, tá nessa posição, é porque, na verdade, aqui a combinação, seria a combinação dos dois, né? Talvez daqui, só o p-valor seria suficiente, porque ele tá, não, será, ele tá de 4 pra cima? Hã? É, o fold change embaixo. Ah, esse aqui tá na base 10, na vertical, na vertical, tá na base 10, não, mas na vertical, eu tô olhando o p-valor, desculpa, eu tô olhando o p-valor na vertical, eu não tô olhando o fold change. na vertical, eu tô olhando o p-valor, ok. E aí, como tá o log, menos log na base 10, então, essa faixa aqui, que vocês estão vendo, é onde acontece o corte dele, certo? Então, daqui pra baixo, eu tô descosterando, daqui pra cima, eu tô descosterando. Então, vocês estão vendo aí, que eu tenho um conjunto de genes, que eu vou trabalhar, tudo bem? E, escolhemos aqui, trabalhar. Aí, a gente, o que a gente faz com isso agora? Você pode, tem duas opções nesse software, tá? Você pode, só baixar, a parte que tá mais expressa, ele faz isso pra você, ou você pode baixar tudo, e você, na mão, faz essa seleção. Tá certo? E eu vou discutir com vocês isso, porque a vida nossa é essa aí, tá? Então, se você pegar esse cara aqui, ó, que tem a seleção, você tá vendo que tem um botão explore and download aqui, tá vendo? então, ele deixa você fazer um download somente daqueles genes que você filtrou como sendo os mais relevantes. Tá certo? Estamos juntos aí na mesma página? Então, eu vou botar um download aqui, podem fazer download aí no de vocês também. Ele gera esse arquivo genes.tsv. oi? Não sei se você vai falar ainda, mas dá pra você entrar aqui nesse select column aqui, pedir pra ele colocar um go process, aí ele adiciona uma coluna. Falando no go process. O que você vai falar? Eu vou falar, eu vou falar. Só que aí, quando você faz isso, ele repete várias vezes o mesmo gene, né? É. 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 Eu ainda vou falar sobre isso, mas isso é legal, isso é legal. Gente, o que vocês acham que ele exportou? Bom, ele teve a infelicidade de colocar uma extensão TXT. Não, TSV, ele já colocou TSV. Ele colocou TSV, não colocou? TSV o que, gente? Tab Separated Palette. É uma tabela. Sendo uma tabela, tá em casa, concorda? Tamo em casa, ó. Eu vou abrir na minha planilha aqui, eu vou dizer pra ele que tá separado por tab, tá? E eu vou olhar a tabela que ele gerou, certo? Bom, o que que ele gerou pra mim? Tá? Ele gerou pra mim. Esse primeiro ID, a gente não usa, eu não uso pra nada, pelo menos. É tipo um ID dentro do experimento. essa segunda coluna, gene symbol, é onde você vai localizar o gene em algum outro lugar pra você fazer uma análise. Tá certo? Aqui tem uma descrição do gene, tem genes que, pelo que eu entendi, não foram identificados, não é isso? Ele não sabe o que que é? Na verdade, essa técnica que ele usou, não é sequenciamento, é o chip de DNA, que é mais antigo. E aí, no vidrinho lá, onde ele colocava o pedacinho de DNA pra identificar o gene, tinha o pedacinho lá, mas você não conhecia o que que ele fazia. Entendi. Correspondente a uma região do genoma que a gente achava que tinha gene, mas não tinha nome, não tinha nada. Então, você pode ver que tem algumas linhas que estão, tem o ID lá, mas não tem nenhum... Tá vazio. Tem outros tempos. Várias barras, você vai falar isso também. Tem um nome de uma barra, tem um nome de 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 barra. Sim. Ah, o chip já faz isso? É. Então, aí o que que é? Vamos olhar essa tabela, porque essa disciplina é isso, é uma vida entre tabelas e grafos. Tá certo? O que que essa tabela está nos dizendo? Então, eu tenho aqui o ID, o símbolo, não é? Aí o... O Murilo estava explicando que essa tecnologia que foi usada, esse chip, a técnica que foi usada, é uma técnica antiga e alguns genes, ele consegue detectar a expressão, mas não consegue identificar qual é o gene. Tá certo? É... Quando ele consegue detectar, ele coloca o símbolo daquele gene, certo? E aí entra uma parte mais complexa da genômica, porque você tem várias maneiras de identificar o mesmo gene, certo? Você pode usar o símbolo, você pode usar um código, você pode... Tem N formas de você identificar um gene, tá certo? Eu prefiro identificar com o código. Eu, pelo menos, nos experimentos que eu fiz, o código deu mais precisão do que o símbolo do gene. Porém, esse exportador específico aí, ele não... ele não... gera o código. Tá certo? Ele só gera o símbolo. Eu não consegui configurar ele para gerar o código, tá? Aí tem a descrição aqui. Quando ele usa o símbolo, às vezes você tem... Vê se eu entendi certo. Ou mesmo o gene tem várias denominações, ou eu posso ter mais de um gene. É isso? A ideia? Então, eu estava falando nesse caso aí, são todas regiões problemáticas. Isso aqui é pseudogênio. A gente já entra em outra categoria. pseudogênio é um gene que está lá no genoma, mas ele não é transcrito. Tem o formato de um gene, está bonitinho lá no genoma, mas não... Não é transcrito. É. E aí, assim, eu nesse caso escolheria ignorar esse cara. E aí, lá embaixo também tem outra coisa dúvida, que é essa fã. Fã é um... Tudo começa com fã, são genes que foram identificados e que não se sabia o que eles faziam. e aí eles foram ganhar esse código aqui, fã, 47E. Também, não vai agregar muito para a nossa lista. Para a nossa análise. Alguns fãs hoje já têm função conhecida, né? Outros fazem o tempo. Então, assim, eu ignoraria esses caras aqui. Tá. Por enquanto. Então, você está sugerindo. Hã? Não, mas esse caso não está com barra ali, Se eu não tem uma barra, se você se para, se põe a partir da barra para a frente e leva só um? Você leva só um? Qual o primeiro? Pede para apagar a estrutura da primeira barra. Tá. Então, aqui a gente está falando de considerar só o primeiro. Então, o que eles estão sugerindo é que nesses casos a gente tem que considerar só o primeiro. Tá certo? E a bom. O que eu tenho aqui? Eu tenho o log do o fold change na log na base 2 e eu tenho o p-valor menos log na base 10. Certo? Bacana. Até aí parece que o negócio está interessante, né? Está interessante. A gente caiu numa encrenca que é típica encrenca para o pessoal da computação, né? Porque eu mostrei um monte de software legal, mas quando você encontrar essas coisas aqui, especificamente essas coisas aqui, ele começa a se comportar e você diz assim, o que eu faço com isso, pelo amor de Deus, né? Como é que eu resolvo isso? Geralmente você vai abrindo Excel, vai um por um, né? E vai editando. É isso que vocês fazem? Né? Não? O que vocês fazem? Hã? Hã? Joga no R e manda o R resolver para você? Como é que o R resolve para você? Você vai fazer um programa de computador para isso. Tá. Realmente, eu gostaria de resolver todos os problemas de vocês, mas alguns vão ficar um pouquinho complicados, mas eu vou mostrar para vocês, não é o assunto da aula de hoje, hoje vai ser só um negócio que a gente vai passar rapidinho, mas depois a gente vai ter uma aula mais falando sobre isso aí. Uma das formas de você trabalhar com os dados na tabela, e muitas vezes você precisa trabalhar com os dados na tabela antes de ir para o gráfico, infelizmente. Tá certo? É que você tem vários softwares para isso, mas existe um software de workflow chamado Orange, a gente não vai trabalhar com ele hoje, senão a gente vai desviar muito do foco, mas o Orange, ele permite que a gente faça um negócio chamado workflow. É o B não, é esse aqui. Hã? Dá para trabalhar com aprendizagem de máquina também, exatamente. Deixa eu me lembrar agora quem é quem. Peraí, só um minutinho, gente. Não. É que eu fiz dois workflows aqui. Não. Na verdade, eu acho que tem três. não, não é isso. só um minuto, deixa eu dar uma pausa aqui. Duas vezes o mesmo. tudo bem. Isso aqui que vocês estão vendo é um workflow. E o workflow é uma técnica de você modelar visualmente, e eu vou entrar em detalhes depois, qualquer processo que envolve uma transformação. A gente usa muito isso para fazer experimentos, usa na área de aprendizagem de máquina, eu uso em várias áreas, isso aí. Nesse caso, a gente vai ter que apelar para o workflow porque eu não achei um jeito mais fácil de fazer isso. A gente não vai entrar em detalhes de como é que ele vai fazer, vocês vão acreditar que ele vai fazer uma mágica para a gente. Mas basicamente, essas caixinhas, elas vão fazer o quê? Vocês vão aprender que o workflow é muito bom para documentar. esse primeiro, ele vai me dizer aonde é que eu vou buscar os dados. Então, vocês não vão fazer isso aí, depois eu vou compartilhar isso e vocês vão baixar. Está certo? Então, eu vou abrir aqui esse Genes TSV que foi o que a gente gerou. Está certo? E eu vou dizer para ele que é separado por tab. Aí ele vai entender que é uma tabelinha aqui. Eu vou dizer que esse primeiro é um texto. Depois a gente vai ter uma aula só sobre isso. tá, gente? Eu vou dizer que esse segundo também é um texto. E esse terceiro é um texto. Esse quarto é um número. E esse quinto é um número. Legal. Bom, então essa caixinha, ela traz a tabela. Certo? Essa caixinha, ela filtra. Na verdade, essa caixinha agora ela virou inútil, na verdade. Ela deveria filtrar tudo. Essa caixinha é desnecessária. Agora essa caixinha liga nessa caixinha. Pronto. Essa é a única caixinha complicada. Tá? Por que é uma caixinha complicada? Porque eu não achei nada no Orange nativo para pegar aquele negócio com as barrinhas e cortar. Eu não achei nada. Tá? Realmente, a única coisa que chata é essa. Um dia eu ainda vou achar uma solução mais fácil. O pessoal da computação se conseguir achar depois. aí é a única parte que eu tive que fazer um script. Tá? Infelizmente. O que esse script faz? Esse script ele pega aqueles genes nas colunas na coluna que está com barras. Certo? E coloca um por linha. Então, Morelio e Renato, por enquanto eu não vou desconsiderar os outros não, porque senão eu teria que mexer no script agora. Mas ele vai fazer o seguinte, ele vai simplesmente pegar todo mundo que estava com barra e vai colocar um em cada linha. Tudo bem? Essa é a única parte que tem codificação. Que vocês precisariam talvez de alguém da computação para fazer isso ou teria que aprender sobre script. Depois, eu tenho aqui um bloquinho que remove dados vazios. É só um bloquinho que eu configuro, ele vai remover dados vazios. Eu tenho um outro bloquinho que remove duplicatas, porque tem duplicatas. Está certo? Mas note, essas caixinhas elas são muito fáceis de colocar. Eu não escrevo código. Eu só digo para ela, eu quero que você remova duplicatas. Aí ele abre essa telinha, eu digo o que eu vou usar para reconhecer a duplicata. Eu vou dizer que eu vou analisar pelo símbolo. Se os dois tiverem o mesmo símbolo, ele tira. E aí você tem um critério. Ah, eu quero só o primeiro. Eu quero o do meio. Eu quero um aleatório. Eu quero que você descarte todos os que tem duplicato, por exemplo. Você pode fazer isso também. Tá? Legal. Aí, depois que eu fiz isso, eu posso querer jogar para um lado quem está upregulated, jogar para o outro lado quem está downregulated. Está certo? Então, aqui eu tenho um filtrozinho onde eu vou dizer, olha, todo mundo que for maior que zero, eu vou jogar para um lado. Certo? Aqui tem outro filtro dizendo, todo mundo que é menor que zero, eu vou jogar para o outro lado. Certo? Aqui eu tenho um cara que é uma tesoura. O que essa tesoura faz? Ela corta as colunas que eu quero. Eu vou dizer para ele, deixa todo mundo de fora e me dá só o símbolo. Certo? Por que só o símbolo? Porque a gente vai passar para a próxima parte da análise. Na próxima parte da análise, a gente quer só o símbolo. Certo? Então, eu digo, corta só o símbolo para mim. E o último camarada, o que ele faz? Esse último camarada, ele grava para mim um disco. Eu dou o nome de uma tabela que eu quero e ele grava. Certo? Eu clico nesse botão e ele vai gravar para mim. Tá? Esse aqui vai fazer a mesma coisa. Eu clico no botão, ele grava. Na verdade, eu posso dizer para ele, para toda vez que a tabela atualizar, ele gravar automático que você tem que precisar clicar no botão. O que esse workflow faz para mim? Isso é o que a gente chama de pré-processamento. E vocês estão vendo que tudo está acontecendo automático aqui. Ah, André, mas você teve que entrar lá no... Gio. Foi isso que eu fiz? Teve que baixar os dados para chegar aí. Aham! Se você olhar aqui, tem uma caixinha chamada Gio. Ah, fala aí, hein? Que legal, né? O que essa caixinha faz? Ela já vai lá no Gio. Você já escolhe a base. Ela já traz a base para você. E você pode enfiar ele no pipeline. Está certo? É claro que tem umas coisas ainda que são meio limitadas nisso aqui. Eu ainda não entendi tudo nele. Tem a base que a gente usou aqui na aula. Eu não consegui acessar por ele. Ainda não sei por quê. Mas eu ainda tenho que entender melhor. Mas o Orange, ele tem o ferramental inteiro que a gente vai ver aqui na aula, tudo automatizado. Então, na verdade, teoricamente, você pode substituir esse processo de entrar na página, de fazer o download, de não sei o quê, de não sei o quê, por bolinhas, que você vai dar um play e o negócio vai acontecer. Ah, mas eu quero mudar o meu critério X. Você vai na bolinha, muda o critério X, dá um play. Ele já gera o resultado novo. Certo? Ah, eu quero compartilhar isso na internet para que outras pessoas possam fazer o processo que eu fiz. Você compartilha o workflow do Orange, que é open source, é livre, e as pessoas podem reproduzir. Certo? Bom, o que eu vou fazer agora é que eu gerei para vocês dois arquivos, certo? Que estão aqui. Deixa eu ver quais foram os dois que eu gerei. Foram esses dois aqui, eu gerei esse aqui, que é o down, certo? Estão vendo? que estão só os genes downregulated. Tudo bem? 51. Na verdade, está diferente do número que ele falou no artigo. Certo? Mas eu não sei, eu estou querendo supor que eu fiz alguma coisa errada. Eu acho melhor supor isso, né? Eu fiz alguma coisa errada. E aqui estão os upregulated. Tá? Que são 78 genes upregulated. o que que esse cara fez para mim? Ele separou os upregulated dos downregulated. Tudo bem? Legal. E aí, agora, a gente vai chamar o David. O David vai resolver as coisas para a gente. Tá certo? Vamos lá. Então, agora que eu tenho os genes upregulated e os genes downregulated, o que que vocês vão fazer? Bom, eu não vou pegar esse arquivo que vocês fizeram porque o que eu fiz em casa tá errado e eu acabei de corrigir. Só que a aula toda foi escrita no errado. Então, se a gente rodar o certo, vocês não vão ver as coisas funcionando corretamente. Não é nem errado. Na verdade, não é errado. É diferente. eu usei um critério diferente. O que que eu fiz? Bom, você pode baixar todos os genes aqui, tá vendo? Download Full Table. E quando você dá download Full Table, o bom é que você pode escolher o que que você quer que apareça nessa tabela. Então, esse download é mais rico do que o outro. Tá certo? Por exemplo, eu gosto de trabalhar com o Gene ID. Estão vendo? Que é melhor, na minha opinião, do que o do que o Symbol. Eu vou deixar o Symbol, mas o Gene ID pra mim é mais importante. Tá certo? O Murilo chama atenção que aqui a gente tem um processo de Enrichment. Eu vou falar sobre isso rapidinho hoje. Na próxima aula a gente vai explorar mais. Mas, por exemplo, eu posso querer também aqui, não, nesse caso só o Gene ID. E eu posso fazer um download. Certo? Ele vai me trazer uma tabela com todos os genes. Ele não selecionou só os por expressão. Tá certo? E ele vai, só que tem uma vantagem que ele vai ter o Gene ID. Eu criei um workflow mais sofisticado do que aquele, que é esse outro workflow aqui, que eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo, mas esse workflow mais sofisticado, ele faz o seguinte, ele já seleciona para mim a regulagem dos genes. Então, ele define. Tá certo? Então, por exemplo, ele já seleciona os que vão atender o meu p-value aqui, e aqui eu seleciono os up e down regulate. Para ter mais genes, tá? Eu fixei como 0.7. Eu chutei esse número por causa de dar um número bonito. mais... Tá bom? 0.7? É log. É log. Não é o dobro, né? É menos que o dobro, mas dava um número expressivo aqui. Bom, então, eu fiz a mesma coisa, certo? E eu vou pular umas etapas agora só para a gente poder chegar até o fim da aula. Então, esses dados que vocês estão vendo aqui, eu coloquei nesse repositório nosso aqui, ó. Eu vou colocar o link para vocês aí no slide, porque fica mais rápido vocês baixarem o arquivo. Tá? 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 Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu tô achando melhor, eu acho que vai ficar muito corrida essa parte, eu acho melhor a gente fazer o seguinte, ao invés de correr nessa parte, vamos fazer o seguinte, é mais simples agora. Bom, eu consegui exportar os nós. Eu vou colocar esse endereço aí para vocês. Tá? Então, nós fizemos tudo isso, ó. Aqui onde tem deal, aqui embaixo, eu vou colocar um link e eu quero que vocês entrem nesse link aqui, ó. nesse link eu tenho aquelas tabelas que vocês fizeram tratadas. Tá certo? É... Vamos pegar... Deixa eu subir... Eu vou subir aqui no git aquela... A tabela que a gente fez agora. Tá certo? Que eu chamei... A que a gente acabou de fazer, mas que eu tratei com o orange. Tá? Então, eu peguei aquelas duas tabelas. Deixa eu ver se eu gerei a terceira tabela. Essa aqui, ele não... Ah, ele tá dizendo que tá empty input. bom, eu não vou mexer nisso agora, mas eu vou subir pra vocês só mandando pro git. Eu tô subindo pro git, então eu vou pedir pra vocês fazerem um reload na página. Pera aí, ainda não. Deixa só ele terminar o git aqui. O git, por alguma razão, tá lento. Ele não tá indo. Não sei porquê. Depois aqui, mas ele... Ah, foi. Bom, aí agora, vocês vão dar um reload e vocês vão pegar esse assim, ó. Nodes better expressed geo. Tá vendo? Não, não é o geo, é o up. Desculpa. É o up. Nodes better expressed up... É o up? Ah, tudo bem. bom, aqui tem só o up. Esse up só tem os genes. Eles vão permitir que a gente faça o próximo passo que a gente vai ver na próxima aula, que é saber o seguinte. Dados que esses genes estão mais expressos, tá certo? Como é que eu sei, como é que eu analiso onde eles estão se metendo? Onde eles estão se relacionando? Como eles estão se relacionando, a gente ainda não sabe. A gente não chegou nessa parte ainda, tá? Eu só peguei por enquanto os que estão expressos. Qual é o meu problema? O meu problema, agora, é um problema de... Eu vou pular umas partes aqui que a gente já tinha visto. Eu não vou falar do David ainda. Mas o nosso problema é um problema de semântica, tá certo? Essa figura eu só peguei porque ela é bonita, mas ela não está... Ela é bonita e ela expressa... Ela tem genes e tem categorias, mas ela não está fazendo exatamente o que a gente fez aqui. É só para vocês não acharem. Mas esse artigo ele mostra uma coisa interessante. Então, o nosso próximo problema, qual é? Nosso próximo problema, agora, vai ser casar aquilo que a gente viu na aula anterior sobre ontologias com o que a gente viu hoje, que é a expressão de genes. É o seguinte, os genes, eles estão expressos de formas diferentes. Eles estão relacionados entre eles de alguma maneira e eles fazem parte de certos processos celulares. Tá certo? Eles fazem parte de certos pathways, eles fazem parte de que estão em certos lugares, eles se relacionam de algumas maneiras. e o nosso desafio é como é que uma vez que eu consegui a expressão gênica, eu trago isso aqui para dentro do computador para analisar. Tá certo? Então, a gente vai começar a entrar na parte de semântica na próxima aula e vai ligar as duas pontas. Tá certo? Mas, para ligar as duas pontas, eu mandei vocês baixarem esse arquivo e eu pergunto para vocês o seguinte, é, peraí, cadê o antigo? Volta para o GitHub e pega esse que está com as duas, as duas coisas, tá certo? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, como eu transformo essa tabela num grafo? Ou numa parte de um grafo? A relação ainda não tem. Que parte do grafo essa tabela seria? Hã? Que parte do grafo essa tabela seria? Hã? Esses são os genes, eles vão ser o que no grafo? Hã? Identidade? A entidade. Você está falando em termos de entidade e relacionamento. Abandone essa entidade e relacionamento. Eles são os nós dos grafos. Né? Então, você pode imaginar que cada gene desse é um nó. Certo? Do grafo. Tudo bem? O que que vão ser essas coisas que vocês estão vendo aqui? Hã? Vão ser propriedades dos gráficos, dos nós. Tudo bem? bom. Na próxima aula, a gente vai aprender o seguinte. Eu consigo fazer um processo chamado enriquecimento. Eu vou passar muito rápido aqui. Eu consigo... Lembra que eu falei de ontologia na aula passada? Isso é um grafo também. Está certo? E eu consigo recuperar esse grafo. Tá? Então, aqui eu peguei um exemplo que eu ainda vou ter que verificar se é um exemplo válido, mas que lugares onde aconteceram expressões gênicas. E isso faz parte de uma ontologia. Certo? Então, vocês lembram que a ontologia é um grafo? A gente vai ver que eu consigo ligar os genes nos nós da ontologia. Tá? Então, eu consigo pegar vários... Essas células que vocês estão vendo aqui são processos que aconteceram que tiveram uma expressão gênica mais significativa. A gente vai ver na próxima aula como é que a gente faz essa conta. Está certo? Tem uma técnica para você saber daqueles genes mais expressos em que lugares eles significativamente estão mais expressos. Está certo? E eu posso ligar esses genes do grafo aos processos a que eles estão ligados. Certo? Oi? É. A semântica. Onde é que está a semântica? Você quer saber. A semântica aqui entra no seguinte. Primeiro, esses processos significam alguma coisa. Como é que eles significam? Primeiro, pela identidade deles, que é a única. Segundo, pela taxonomia. por exemplo, aqui eu tenho esse gene que está ligado à adesão célula-célula. Esse é um tipo de adesão entre células, mais genericamente, que é um tipo de processo celular, que é um processo biológico. Então, eu consigo, por essa taxonomia, saber que esse gene está ligado a um processo biológico. mas que tipo de processo biológico ele está ligado? É um processo de adesão. Está ali, está certo? Então, pela taxonomia, eu tenho o que a gente chama de semântica explícita. Por exemplo, se você quiser perguntar, mas quais são os genes nesse processo que estão mais expressos que estão ligados à adesão celular? Você consegue responder. Está certo? Note que o que a gente está tentando fazer é dar uma semântica. Não necessariamente as pessoas vão fazer isso. O que as pessoas vão fazer é usar ferramentas que vão fazer isso automaticamente e você não sabe o que acontece lá atrás. Aqui na disciplina a gente vai explorar o que acontece lá atrás. Certo? A gente vai entender como é que as coisas são interligadas. E a partir do entendimento de onde, que caixinha que as coisas estão e como elas se relacionam, a gente vai começar a entender como é que a gente vai estudar o comportamento daquela expressão gênica que está variando. Está certo? É isso, gente. Próxima aula tem mais. Hã?